Parece todo offline. Eu vi, mandei convite. Aí eu falei, ó, Marcelo mandou convite. Mas parece todo mundo offline, né? É, parece. Desde semana passada tá assim. A gente tá jogando dupla aqui, caímos e morremos. Deu tempo nem esquentar. Nem esquentou a... Tá travando? Travando e feito o caralho, velho. Ah, mãe, o que você pôs aí? Resurgência, cacete? Aí, o Jorge colocou. Não, mano, vamos fazer o cooperativo lá, mano. Vai acabar dia 12 agora, mano. Tem que fazer hoje. É que você entrou na sala já, né? Ah, tá. É só voltar. Cadê o Jorge? Não tô ouvindo ele? Eu vou voltar, vou voltar. Não, não, pode deixar, pode deixar. Ele já tava xingando, sei se tava demorando. Demora demais, Marcelo. Demora, né? Demora não. Jogou os vídeos num grupo lá, Marcelo? Aí nós vemos as duas... Eu vou jogar depois, então. Eu tava tirando nos três lá em cima. Eu derrubei um e ranquei a vida do outro. Aí eles pulou. Aí é aqueles dois que pulou lá que você matou. É, o Jorge matou de trás e eu matou também. Então, agora só se o Jorge fosse o vídeo dele pra nós saber quem que matou o último, hein? Rapaz. Pô, Dani, eu fui... Eu só derrubei o Dani e finalizou o cara. É, eu acho que ele morreu na queda, cara. Não, ele não... Quando ele pulou, quando ele pulou, eu já meti bala. Aí já apareceu pra mim, já. Aí tá, ele caiu. Ele já pulou caído. Aí eu atirei, mas não deu tempo pra matar ele não. Ele morreu na queda. Não, já tinha tirado lá em cima. Ele caiu, só que não morreu de primeira. Isso que é engraçado. E pra você ver, né? Eu lá em cima, a minha visão é totalmente diferente. Porque não dá pra mim saber quem matou. Entendeu? Não, mas na câmera do Danilo, tu vê. O Danilo botou no vídeo, tu viu. O Danilo derruba um. Aí o outro que caiu assim, fui eu que derrubei. Só derrubei. Ele derrubou no ar. Ele derrubou no ar e já caiu. Aí o Danilo só finalizou e a gente ganhou a partida. Aí eu acho que até já subiu o vídeo já, ó. Quer ver? Aí Marcelo, eu ia puxar, Marcelo. Só lida, Marcelo. Só puxar. Viu? Quem que mudou? Eu. Eu mudei. Eu não sei o vídeo. Você não veio a... Você viu atirando com a Iso, a precisão dela? Agora você viu sair do que eu peguei do cara, bicho. Nossa senhora. Você não mata... Pra esquentar meu dinheiro. Não mata ninguém com a... Aqui, ó. Você viu, Marcelo? Você não viu o vídeo, né? Tá atirando? Mas não balançou nada a minha, velho. Você viu? Olha, eu vou compartilhar. Você põe o final aí pra vocês verem. Poxa, puxou a exigência, Marcelo? É, eu puxei pra esquentar meu dedo. Ah, tá. Jogando o dedo. 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 Olha, ó. É que seria a exigência diferente, né? É que cada um. Dá uma olhada aí pra você ver o finalzinho. Ah, tá a exigência. O finalzinho. O que que eu tava vendo os caras lá em cima? Eu ia matar os três. Aí eles pulou. Mas eu atirei num... Eu achei que aquele que tivesse no gás, que foi o último a morrer. Quer dizer que aqueles dois morreram depois ainda. É, eles ainda pularam aqui o prédio. Não, pulou. Você vai ver aí no vídeo. Eles pularam. Entendeu? Mas eu tô falando assim. Eu achei que eles já tinham morrido na hora que eles pularam. Ah, você tava subindo as escadas, né? Não, eu já tinha subido já. É, eu tô vendo você subindo aqui. Aí eu tava lá fora. É, você e o Jorge tá lá embaixo. É, eu já tava lá em cima. Eu falei, ó, eu vi isso. Eu vi você derrubando. Aí eu falei, não, eu vi, eu vi. Aí beleza. Eu subi, eu comecei a me atirar de cima. Ele não me derrubou. Aí isso é o que você fez, né? Você subiu na escada, sei lá. É, eu subi na escada. Eu subi, eu tava demais. Subindo e vai, né? Ah, você finalizou um. Alguém, o outro veio lá perto. Ah, tinha quatro, então? Tinha, é o que eu tô falando. Eu tô falando, o time inteiro. Ah, tinha quatro caras. Aí eu fiz a vida, né? Eu fiz a vida em dois. Eu bateu. Correndo lugar, um, dois atrás e dois na frente. Eu tô sonhando. Mas onde ele estava ali, ia morrer todo mundo. A não ser que tivesse alguém de master no nível 3 ali, completa. É, mas não tinha como. Nós estávamos lá na frente esperando. Eles iam ter que sair. Não dá, mas não tem como. Aquela partida, eles não deram, não. E eu só falando assim, vamos, vamos roteir, vamos roteir, vamos roteir. Vamos roteir. O roteiro que eu não ia, não sabia se tudo ia se ficar. É, ele não sabia se faz. É. Andando, amor. Estou ouvindo o motel. Está ouvindo? Ah, deu um fio, pô. Pode ver, pode ver. Vai cair, vai cair. Marquei aqui, eu tô com medo de barulho. Eu ia marcar aqui não. Abandono. Gente cara aí, gente cara. Só pega o contrato e bata daí. Vai cair aqui, ó. Tá bom? Pra cá, ó. Eu ia marcar aí não. Eu tava vendo uma estatística de jogo lá. Quais as armas... Ó, o Jorge ficou lá, ó. As armas mais jogadas, mano. Nesse aqui, né. Jogada é a ISO, é a... É, então. A ISO tá em... É ISO, Basné. E... Cara, você acredita que é a P90 em quarto lugar? Tá... Aquele rambão miserável lá, o... Que entrou no lugar da RPK. Saquim. 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 Eu não acolhava. Saquim tá em... Saquim tá em... A saquim tá em quarto lugar, parece. Tá em quarto? Eu falei, caralho, cara. Qual é a primeira? Eu ganhei ela, né? Não, a primeira. A primeira, a ISO. Tá, não tem... É. A ISO não tem como. É, pra quem não consegue controlar a Recu... E aí? Mas ela... Derba muito. Bom pra quem quebrou vida. Viu. Acabou o dinheiro daqui, vamos... 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 Quanto que é essa caixa que tá desunindo aqui? Acho que tá no telhado. Tem embaixo, Gonçalo. É... Em cima também tem um caixa. Ó, inimigo caindo na área. Olho no céu. Ah, mas deve tá caindo perto de você aí. Hã? Tá um milhão. Pode funcionar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ali naquela carrinha ali. Eu tô também, mano. Eu vou lá que você encara ali, moção. Não, eu não configurei nada, não. Tô lá sim, meu irmão. O meu quer comprar? Ai... Quer comprar o... Dá pra comprar, moção, o Odolte. Esse é 12 mil. Pera aí, pô. E ainda falta do Danilo. Pera aí, pô. E ainda falta do Danilo. Danilo, vem cá. Ele tá dando um barrão. Pera aí, pô. Ele tá dando um barrão. A gente tá dando um barrão. Nossa, pode ser feito tudo aí. Agora eu vou caçar. Vamos comprar uma arma lá mesmo. Ah, junta com o Danilo. Junta com o Danilo aqui, é rapidinho. Não vai, não vai, não vai. Faz esforço. Danilo, me dá dinheiro pra comprar ali. Danilo, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Rápido. É 12 mil, vem Danilo. Danilo, 12 mil. Danilo, 12 mil. Pega aí, pega aí, pega aí o dinheiro. Pega aí, pega aí o dinheiro. Jogando na parte de trás da área. É 16, cara. Então. Vai dar, não? Dá sim, não dá. Não dá, Marcelo? Não dá? Vou tentar ver se eu acho mais dinheiro esse tempo. Já foi, já foi, já foi. Alvante. Vai soltar. O WEBV還." Nossa. Shortsk não bateu lá. Vamos ver esse. Vamos ver os cara do final. Guardao. Olha o gás tá vindo. É... Não tem ninguém aqui pra baixo, teoricamente ali, olha. vai atravessar a ponte a caçada peguei a caçada agora voltou para um, os cara veio e voltaram deve estar por aqui olha a travadinha estava dois pontos é que eles andaram, deve andar para frente opa, achei outro vant sorte de vant hoje é bom soltar para ver se ele está aí então, vamos ver agora onde é que eles estão onde é que eles estão passaram pela gente vamos reto toda a vida vamos reto toda a vida vamos reto toda a vida aqui no loadout se der quiser né eu nem ligo para espectro não mas eu não pego aqui você morre muito opa, opa o que foi isso? o que foi isso? tem loadout peraí, peraí pior que eu atirei na cabeça dele então eu estou na bachada aqui eu vou morrer eu quebrei ele eu quebrei ele derrubbei para um para o outro ele pulou mano olha o lado direito o lado direito ele está no preso ele estava no joelho está aqui comigo eu vi quando brilhou ele está em cima então ele está por aqui ele está em cima olha os dois voltando eu estou olhando eu vi um pqd aí caindo aí eles voltaram ele está aqui em cima ele está aqui em cima o cara caiu lá para pegar o loadout ele está aqui em cima ele está aqui em cima aqui ó aqui fora olha lá ele jogou a morreu carai cadê esse cara mano? tem um cara que vai pular tem um cara que vai pular aí o cara conseguiu pular aqui eu perdi ele de vista eu vou ter que entrar aí com vocês perdi o cara de vista ali é só tumores e uma de doze olha aqui na viradinha na viradinha aqui ó tá no telhado? tá no telhado? já foi mano já foi não mas tem outro tem outro tá de mim tá de mim tá de mim vai porra corre caralho oxi vou cair no loadout saiu ó ficou um cara embaixo do lado do posto aí é dois é dois já? tá tá o dois entrou comigo trás de mim mas não me pegaram quem tá no loadout estão dentro do prédio estão dentro do prédio eles estão dentro do prédio? aqui comigo contigo pula 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 tá no chão tô contigo eu finalizei cadê o outro? cadê o outro? não sei não sei não sei Danilo fica tirando de cara não Danilo ó o cara tá comigo o cara tá comigo tá no gás não sei tomei tomei não sei da onde velho essa senhora velho essa senhora velho a onda da PT essa bosta velho ah o cara tá aqui em cima mano é o morro mano é o ingênuo mano é o morro mano é o ingênuo mano mas caralho esse mesmo ah pegar o cara ah no gás e o cara em cima é foda é fácil matar do mundo é fácil é é é é ia pegar o bagulho de mobilização mas não deu tempo devia até ir pro lado esquerdo o lado que já a gente tava eu vou subir pro mundo eu vim direto aí eu comecei a tomar o tiro das costas mas esses caras que deram o tiro Danilo deu o tiro deles primeiro foi três que subiu tava lá na casinha que desce pro bloco é eu vi eu vi ver você tá no subsolo o o o o o o o o não a a a é Tá embaixo. É, mano. Ah, o Jorge tá em cima. Beleza. Uma coisa sai. Ai. Ai, cai. Ai, caiu no mirado. Tem um cara aqui embaixo me esperando, velho. Você tá em cima ou tá embaixo, Jorge? Eu tô no banho. Eu tava no banho. Eu tava no banho. Eu tava no banho. Esse cara aqui, velho. Ah, eu nem imaginava que tinha um cara lá embaixo. Se não, eu ia ter sido mirado. Mostra. Ah, eu sempre ando mirado, velho. Sempre. Sempre, 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 sempre. Eu não ando mirado, velho. Nunca, nunca, nunca. Eu já sei que é desse jeito aí, velho. Marcelo, eu tenho um time aqui, mas eu estou tudo com uma arma. É, vai. Já compra aí, cara. Vai ali, velho. Tem cara aqui, tá, Marcelo? Nessa casinha aqui, ó. Olha ali. Vai, caralho. Vai. Vai daqui, porra. Matei, matei. Um eu matei. Um eu matei. Cadê, cadê, cadê? Um eu matei. Tá na casinha lá em cima. Tá na casinha lá em cima. Mas tá vindo? Um eu matei. Um eu matei. Um eu me atingiu. Opa. Tá bravo não, filho. Munição, velho. Eu matei. É, nunca, velho. Agora eu estou complicado. Ah, droga, mano. Só que eu gasto aqui por ter. Olha aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Olha, ele me matou, cara. Como é isso, cara? Eu não aperto o carro, velho. Ele me matou, né? Ah, eu vou morrer. Parei no meio da rua. Fica aqui, parei. Morre não, Marcelo. Morre não. O cara está indo para cima de você. Lá, 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 lá. Até o outro, até o outro. Tem um cara indo para cima de você. Estou voltando. Vou cair perto do Marcelo. Cai aqui comigo porque tem arma dele aqui. Aonde? Aqui comigo, aqui. Olha o PQD aqui. É o C? Não. É o cara. Agora, cai lá em cima. Tudo bem, tudo bem. Tem, ele matou. Ah, nas costas, nas costas, nas costas. Estou sem bala. Vem, velho, vem, vem. Olha, tem outro, tem outro. Matei. Da rua morreu. Eu live sim. Estou pistola. Não, não, ele tirou minhas placas. Tá. É lá em cima ali, ó. E, ó, aí embaixo. Olha lá. Aonde tem um bala, velho. Tá ali, Marcelo. Tem cara na casinha? Tem. A gente tem que ir por baixo ali, ó. Tem outro aqui, ó. Tem cara. Tem outro aqui comigo. Não adianta. Não, 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 não. Aí, tá sem nada. Vamos por baixo, Domino. Vamos por baixo, que aí por cima não vai dar, não. Tem cara aqui, Marcelo. Tem cara aqui mesmo. Entra. Tem mais outro? Não. Desce, 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 desce. Vai, vai, eu tô do máximo. Derrubei eles lá na pistola, hein. Não, o Danilo tá configurado. Por isso que ele sabe onde ele tá. Matei. Mas não confia não, Danilo. Não confia não. Matei os dois de pistola. Ó, ali, 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 ali. Marquei lá, ó. Errei o tiro. Eu tô de pistolinha, saca? Duas pistolas. Tá. Então invade a casa da Panay. Ela descende. Não, ele não. Cara, eu tô cercado aqui, hein. Você precisa ir da casa. Tá lá dentro. Não, vem pra cá, mano. Não, não, fica vigiando aí. Fica vigiando. Melhor. Vai pra lá em... Não, seu passado. Não, eu não tô olhando pra aí, não, velho. Não, eu tô vendo aqui, ó. Se o cara tiver aqui na casa, ele vem aqui. Eles tão ali dentro. Eles tão ali, ó. Tem, mas tem... Ó. Tem nove caras ainda. Não tem só um time. Eu vou pro Jorge, vou dar uma. Comigo, tá comigo, velho. Ah, acabou o gás. Tá massa desse gás. Na janela, Jorge. Matei tudo lá dentro. Ó, Jorge, fica aí em cima que eu vou esperar ele sair daqui. Derrubei lá dentro. Ó, tá aqui dentro, ó. Ah, hein. Sai, velho. Matei o outro. Mete o outro, Jorge. Lá na frente, lá na frente. Calma, calma. Tem cara aqui do meu lado. É ele mesmo. É ele mesmo. Atrás de mim, atrás de mim. Ai, fui estunado. Tudo bem, tudo bem. Eu, 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 eu. Milão e lá na frente. Ah, não dá, porque tem cara, tem cara do meu lado aqui. Ganhamos ainda? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ele morreu no gás, ele morreu no gás, certeza. Não, não, não. Tira, não. Não, não, não. Não, não. Sim, eu, 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 eu. Soltou, soltou um tiro, mano. Um tiro pra derrubar ele. Mano, tá, tô com um tiro. É a segunda partida. É a segunda partida. Partilha cagada da rua, velho. Cagada nada, velho. Cagada, mano. É, é. No final ali, matei nele pra caramba, velho. Vai, nós, não deu pra caramba. É, não deu pra caramba. É, não deu muito, hein, velho. Ô, matei nele a partida inteira.